Olá, eu sou Cíntia Lopes, palestrante e mestre em psicologia, e hoje eu tenho a alegria de apresentar a obra Quem se comunica e enriquece? Convencer através do poder da comunicação. E nesse livro prático, dinâmico, com várias atividades aqui, em que o leitor pode interagir com a autora, eu demonstro que a comunicação deve levar as pessoas à ação e à reflexão. Quando nós nos comunicamos, as pessoas precisam refletir, precisam ir para a ação. Muita gente boa não consegue ter sucesso na vida, não consegue prosperar. Por quê? Porque tem uma comunicação fragmentada, uma comunicação que pressupõe, que desvaloriza o que o outro está sentindo, a crítica pela crítica. Então, nesse livro, eu demonstro como nós podemos desenvolver uma comunicação que realmente leve às pessoas à ação e à reflexão. Dicas de oratória, de retórica, dicas de programação neurolinguística, como por exemplo, como é que você pode ter uma postura empoderadora, como é que você pode organizar o pensamento, falar com início, meio e fim, como você pode desenvolver uma dicção, uma boa pronúncia, uma boa prolação para fazer apresentações de sucesso. nós. Virginia Satir, grande terapeuta norte-americana, que eu cito aqui na obra, diz que a comunicação é para os relacionamentos, o que a respiração é para a vida. Aquele e aquela que se comunica bem, vive melhor, com autoestima, com amor à vida, são pessoas mais soltas e mais desenvoltas. Por quê? Porque conseguem externar o seu pensamento, o seu sentimento, vender o seu produto, o seu serviço, o seu talento.